O que é isso? 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 Talvez convém não fechar esta porta. Convém não fechar esta porta. Já nem tem ar. Solicitamos que providenciasse a questão do ar. Sim, estamos mesmo à sua espera. Pedimos que nos... Então, faça a introdução. Só que nos mandaram. Faz, por favor. Faz isso. Mais uma vez, caros jornalistas dos distintos órgãos da comunicação social, pública e privada, nacionais e internacionais, nós, aqui presentes, somos quatro comissários nacionais da Comissão Nacional Eleitoral e viemos a fim de fazermos uma conferência de imprensa sobre o processo eleitoral. Mais do que isso, viemos para cumprirmos com um dever fundamental, que é o direito de informar os amblanos, digamos, matérias referidas ao processo eleitoral, e fundamentalmente dos resultados eleitorais provisórios tornados públicos, tornado público, perdão, ontem por via da comunicação social pública. Todavia, a Comissária Márcia Pascoal vai proceder... Márcia Maria, Maria Pascoal. Vai proceder o comunicado que nós elaboramos para os amigos e feitos. Muito obrigado. Somos comissários nacionais. Aqui é o Comissário... Olha, de qualquer maneira, sou o Domingos Inácio Francisco, também conhecido como Francisco Vieira. Como disse, aqui é a Comissária Maria Pascoal. Do lado dela é o Comissário Rafael Aguiar e temos depois o Comissário Jorge Manuel Moçongel. Muito obrigado. Muito bem, vamos passar à leitura do comunicado de imprensa. Povo angolano, temos a noção exata e a ciência das nossas responsabilidades institucionais, dos nossos direitos cívicos e políticos, direitos fundamentais, protegidos e garantidos pela Constituição da República de Angola. De tal modo que, enquanto os Comissários Nacionais, em função efetiva, designados e conferida possas em ato solene e em cerimônia realizada na Assembleia Nacional, pelo Sr. Presidente do referido hemiciclo, onde prestamos juramento de sermos fiéis à pátria, servirmos à nação com independência, imparcialidade, dedicação e devoção totais, tais como respeitar a Constituição e a lei. Deste modo, pretendemos cumprir escrupulosa integralmente com os fundamentos que versam das disposições constitucionais dos números 1 e 2 do artigo 40 e números 1 e 2 do artigo 52, ambos da Constituição da República de Angola e do número 1, a linha A, a linha B e número 2 da linha D do artigo 40 e 3, respectivamente, da Lei 12 de 2012, de 13 de abril, da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional e Eleitoral. Porém, informados com as constantes violações da lei, da lei número 36, da República, republicada em Diário da República, da primeira série, número 224, de 30 de novembro, e, respectivamente, da Lei nº 12, de 2012, de 13 de abril, por consequência, preocupados com os maus serviços que estão a ser prestados aos eleitores, quando se esperava da CNE endossar o processo eleitoral que se esperava o melhor, 30 anos depois das primeiras eleições gerais. A Comissão Nacional e Eleitoral de que somos membros deveria ter a noção exata das suas responsabilidades e do papel que lhe reserva a Constituição e a lei a fim de poder ter feito das quintas eleições um verdadeiro dia de festa que resulte da satisfação dos cidadãos em geral e dos eleitores de modo particular com vista a proporcionar um ambiente eleitoral que se compadeça com a vontade soberana do povo angolano e pelo respeito da ordem jurídica angolana vilipendiada de forma dolosa fins aparentemente confessos e contrários ao desejo dos homens e mulheres angolanos deste país que sempre clamou por eleições justas conforme lés que regulam a organização das eleições gerais do funcionamento da Comissão Nacional e Eleitoral das regras da SADEC do qual Angola é membro do pleno direito desta organização regional do continente africano tal como da ROJAY integralmente composto por países de expressão de língua portuguesa respectivamente Portugal Brasil Guiné-Bissau Moçambique Timor-Leste Santo Meio-Príncipe e Cabo Verde exemplos positivos que deveriam ser seguidos em democracia plural pois o processo eleitoral quanto mais qualitativo melhor é a participação qualitativa dos cidadãos dos centros do escrutínio o plenário da Comissão Nacional Eleitoral em violação do número 2 do artigo 16 número 1 da linha D do artigo 43 e 3 e o número 2 do artigo 6 todos da lei número 12 de 2012 estabeleceu em cadernos de encargo um dos instrumentos jurídicos do concurso público do número 2 de 2021 na sua cláusula 16 ou 16 número 3 inteiramente reproduzido no contrato celebrado com ainda soluções tecnológicas os centros de despachos entidades estranhas a lei em substituição arbitrária dos centros de escrutínios previstos no artigo 116 número 4 e do artigo 117 da lei número 36 de 2021 lei orgânica sobre as eleições gerais que ao abrigo do número 1 e 2 do artigo 30 da lei 12 de 2012 deveriam por imperativo legal dos referidos diplomas legais terem sido estruturados organizados e postados a funcionar 30 dias antes 30 dias perdão depois da convocação das eleições gerais convocadas pelo presidente da república pós a institucionalização marginal dos centros de despacho ministro ou outra entidade estranha a qualquer com os quais não estamos de acordo impede restringem o acesso e o exercício pleno das competências dos comissários nacionais provinciais municipais e por consequência violam por omissão grosseira as disposições jurídicas previstas nas alíneas PZUI do artigo 13 da lei 12 de 2012 de 13 de abril por conseguinte não só impede os comissários a todos os níveis no quadro do plenário de exercerem plenamente as suas competências mas as transfere a um grupo restrito de comissários nacionais indicados a dedo pelo senhor presidente da comissão nacional eleitoral tal como também as transferiu a terceiros desconhecidos por via de uma solução tecnológica devidamente formalizada estruturada identificada no contrato celebrado com a Indra em violação aos princípios da colegialidade e da competência do plenário quanto às deliberações em matérias referente ao processo eleitoral previstos no número 2 do artigo 6º e do artigo 13º a linha A e seguintes do referido diploma prova disto mesmo as escassas horas ou dias da publicação dos resultados definitivos das eleições gerais gerais comissários nacionais aqui presentes manifestam seu descontentamento pelo fato dos resultados provisórios tornados público cuja ata assinada ter sido objeto de aproveitamento político porquanto decorre o processo de apuramento e escrutínio dos resultados definitivos das eleições gerais os subscritores deste comunicado de imprensa demarcam-se dos resultados tornados público por ter sido infelizmente fora do plenário eleitoral que aprovou o regulamento de um único centro de escrutínio nacional limitando a sua dimensão a todos os níveis e a composição da sua estrutura diretiva aos membros do plenário e subscritores do presente comunicado porquanto as alíneas H H I I I dos artigos décimo terceiro combinados com os artigos com o artigo trigésimo número um e número dois do referido diploma legal e por disposição dos artigos 116 número 4 e 117 da lei número 36 de 2021 30 de novembro impõe a este órgão deliberativo a competência de aprovar o regulamento dos centros de escrutínios e o acesso de todos os membros das comissões eleitorais contrariando nestes termos a opção e o caminho tumultuoso seguido e os princípios da colegialidade da consensualidade da imparcialidade do formalismo da votação das matérias referentes ao processo eleitoral e da independência administrativa eleitoral contra o que havia sido acordado em relação à inclusão de todos os membros do plenário no grupo técnico e na estrutura da coordenação do centro de escrutínio o senhor presidente da CNE mandou publicar em diário da república a primeira série número 155 de 16 de agosto o seu despacho número 3 de 2022 o regulamento número 9 de 2022 que aprova os modelos de ata da mesa de voto da ata síntese da assembleia do voto e o respectivo regulamento sobre a organização e o funcionamento do centro de escrutínio nacional o modelo de ata da mesa do voto ora publicado fornecido pela Indra é inválido e deveria ser imediatamente corrigido por não conter o número de votantes que é o elemento obrigatório nas atas estabelecidas e legislado na linha C do número 2 do artigo 123 da lei eleitoral o modelo da ata síntese da assembleia do voto também deveria ser corrigido porque omite igualmente o número de votantes considerando que a operação do apuramento nacional das eleições gerais tem por finalidade verificar o número de eleitores que votaram é um imperativo que este número seja registrado na ata na ata síntese da assembleia do voto como previsto no número 8 do artigo 86 da lei eleitoral pois quando da contratação da contratação da Indra em janeiro ordenou o seu fornecedor a inclusão do número de votantes por do número de votantes quer na ata da mesa de voto e na ata síntese da assembleia de voto por isso não se pode compreender por que razão levou a comissão nacional eleitoral retirar das atas eleitorais o elemento número um de votantes escassos a escassos dias das eleições pois entre elemento fundamental ao apuramento das eleições constou sempre das atas apuradas e utilizadas nas eleições anteriores outro sim o regulamento sobre a organização do centro de escrutínio como outras que foram referida ofendem o princípio da legalidade por três razões um deveria ter sido publicado no prazo de 30 dias dois vem conferir vem conferir a pessoas estranhas o exercício de competências que a lei atribui aos membros do plenário da CNE três atribui apenas cinco dos 17 comissários nacionais o exercício da competência de proceder às operações de apuramento dos resultados das eleições que o legislador conferiu a todos os membros do plenário da CNE para serem exercidos colegialmente sem qualquer diferenciação ou discriminação referido o regulamento vem conferir acesso livre para circular e permanecer sem limites a área do escrutínio sem qualquer restrição apenas a cinco dos 17 membros da CNE aos demais membros da CNE e aos mandatários das candidaturas foram impostas limitações de acesso à informação e de circulação lá onde se rececionam todos os dados das mesas de votos incorporados nas atas sínteses da Assembleia de Voto e lá onde se formatizam e digitalizam os computadores da Indra todos os dados inerentes ao processo de apuramento provisório e definitivo das eleições gerais como se pode ler no artigo 14 número 1 a linha B a mesma ilegalidade está consagrada para as CPEs que são as comissões provinciais e eleitorais estas limitações impostas no referido regulamento ofendem o princípio da igualdade do regulamento sobre observação eleitoral considerando o regulamento sobre observação eleitoral um instrumento jurídico destinado a estabelecer regras de atuação procedimento dos observadores direitos e deveres e conexos em concretos vale sublinhar alguns direitos cabíveis aos observadores entre os quais o direito de acompanhar os atos de campanha eleitoral a votação e as operações do apuramento eleitoral a linha F visitar as instalações da comissão nacional eleitoral com vista a verificar a conformidade dos meios a serem utilizados ligados ao processo eleitoral a linha H liberdade de acesso a todos os locais de votação e centros de contagem a linha O ter acesso a documentação referente ao processo eleitoral a linha G emitir uma declaração sobre a conduta e o resultado das eleições depois do anúncio dos resultados pela comissão nacional eleitoral a linha R conforme se pode verificar artigo 32 já referido no mesmo diploma legal no mesmo diploma legal esgotado todos os meios graciosos internos manifestados em vários memorandos e a uma exposição dirigidas ao presidente da comissão nacional eleitoral que os submeteu ao plenário para apreciação e discussão cujo debate não foi aceito seguido de ameaças de ameaças com processos disciplinares dos subscritores pela sua devolução à Assembleia Nacional por conseguinte a expulsão deste órgão dos resultados provisórios das eleições gerais em sede da 28ª sessão extraordinária da reunião do plenário da comissão nacional eleitoral realizada no dia 25 de agosto do corrente ano foi submetida ao referido plenário a ata referente aos resultados provisórios das eleições gerais assinada por todos os comissários nacionais sem que tivesse sido apreciado os votos nulos e brancos no entanto na expectativa interesse de servir e de se de se ver de se vir a produzir a ata dos resultados eleitorais definitivo esperava-se que o grupo técnico do centro de escrutínio apresentasse previamente em plenário o número dos votos nulos e brancos para a sua apreciação e decisão o que não se verificou demarcamos-nos da ata dos resultados provisórios assinados adiante dos fatos e constatações e violações constantes e sistemáticas que nos parecem ser costume mesmo contra a lei os comissários nacionais subscritores do presente comunicado de imprensa não podem fazer novas escolhas senão a de servir a nação com independência imparcialidade dedicação devoção totais tal como consta da linha D do artigo 43 do mesmo diploma legal enquanto estiverem em causa a imagem da comissão nacional eleitoral do bom nome dos seus membros vilipendiados legitimamente em asta pública por vários segmentos da sociedade angolana por isso vimos por via do presente comunicado diante dos angolanos em geral dos eleitores da comunidade nacional e internacional com destaque dos países representados em corpo diplomático acreditado em Angola que seguem com bastante interesse a organização das eleições gerais realizadas no dia 24 de agosto de 2022 tornar público o seguinte dos resultados provisórios das eleições gerais em sede da 28ª sessão extraordinária nós os comissários nacionais da comissão nacional eleitoral em defesa da lei e da constituição da república angolana fiéis a pátria e ao serviço da nação tal como sempre demonstramos aqui diante da opinião pública nacional e internacional demarcámonos de todos os atos que visam subverter o direito e a lei e que comprometem a seriedade do processo eleitoral coloquem em risco a vontade soberana dos eleitores com os quais a comissão nacional eleitoral deveria estar comprometida a prestar melhor serviço nessas eleições de 24 de agosto de 2022 os subscritores Isaia Celestino Chitombe ausente por questões de infelicidade Domingos Inácio Francisco Viena Rafael Domingos Aguiar Maria Marcelina Lucanda Pascoal e Jorge Moçonguela Luanda aos 27 de agosto de 2022 Obrigada assim lemos o nosso comunicado de imprensa Bem em síntese digamos assim este é o comunicado de imprensa que os comissários subscritores deste comunicado trazem para o domínio público nacional e internacional o nosso comunicado retrata factos que vêm digamos desde o começo da organização do processo eleitoral o que significa que durante todos os atos do processo eleitoral verificou-se digamos violação ou violações constantes das normas que orientam que regulam a organização e o funcionamento da comissão nacional eleitoral só para dar-vos um exemplo não é verdade os observadores há um regulamento aprovado pela comissão nacional eleitoral ou seja pelo plenário da comissão nacional eleitoral este regulamento coarta direitos dos observadores e direitos fundamentais para o papel do observador um deles é dos observadores não é fazerem parte dos locais dos locais estratégicos onde se faz onde se procede o apuramento dos das eleições e infelizmente os observadores não tiveram o privilégio de exercer este direito e certamente poderá dificultar os observadores digamos fazerem uma declaração de acordo com o que consta da lei e que de certa maneira pode criar alguma alguma algum desequilíbrio entre o real e o não real e por outro lado se calhar esta pergunta não haveria de deixar de ser feita tem a ver com os resultados eleitorais tornados públicos nós subscrevemos assinamos esta esta ata mas na perspectiva de virmos a discutir não é a discutir e deliberar sobre os votos nulos e branco infelizmente esta ata dos resultados provisórios definitivos não mereceram um tratamento de acordo com a lei porque como sabem e conforme lido no nosso comunicado de imprensa o exercício das competências do plenário foi transferido a um grupo reduzido do plenário nós somos 17 membros do plenário só há 5 membros foi conferido competências para o apuramento dos resultados eleitorais para ser honesto convosco e com Angola e com o mundo em geral nós não participamos no processo do apuramento simplesmente devemos digamos devemos que fazer um papel de indivíduos estranhos ao processo de apuramento isto porque assistimos simplesmente a nos dizerem que a candidatura X deve X a candidatura Y deve X simplesmente isto muito obrigado sem perguntas apenas duas perguntas apenas duas apenas duas como? bem nós não vamos nos desbruçar em que partido nós pertencemos nós pertencemos à Comissão Nacional Eleitoral à Comissão Nacional Eleitoral à Comissão nós não representamos partidos nós somos membros da Comissão Nacional Eleitoral designados pelo Presidente da Assembleia Nacional fora indicado para um partido todo bem isto nem se coloca isto nem se coloca porque nós não estamos aqui para falar de partidos políticos não não se coloca sofreram alguma formação política para por acaso rirem a dica não nós estamos a cumprir com o direito constitucional de informar os angulares aquilo que se está a passar simplesmente isso e não aceitam os resultados não aceitam os resultados não se treme por que é que os ministérios das cidades vêm atrás de acordo a reunião vamos de uma forma mais organizada não aceitam resultados não é isto não foi esta a nossa informação e como vocês acompanharam o comunicado em nenhum momento nós dissemos que não aceitamos os resultados quem tem de aceitar os resultados são os partidos muito bem o artigo 43 a linha 10 dá-nos essa esse direito de nos pronunciar portanto dê-me um minuto nos termos da Constituição da Lei 12 da Lei 12 na Constituição só por isso e à luz da Constituição o artigo 40 o artigo 40 e o artigo 52 não aceitamos não aceitamos para adicionar a Constituição na estoura já não é não 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 bem só para tomarem atenção tomamos essa iniciativa com base no número 1 e 2 do artigo 40 número 1 e 2 do artigo 52 a linha 10 do artigo 43 da Lei 12 barra 12 portanto o número 2 diz o seguinte os membros da Comissão Nacional Eleitoral não dava a linha A direta ou indiretamente apoiar ou opor-se a qualquer matéria eleitoral em disputa pelos candidatos dos partidos políticos ou das coligações dos partidos políticos sem prejuícitos de pronunciamento quando esteja em causa o bom nome ou a imagem e o bom desempenho da Comissão Nacional Eleitoral é com este fundamento que nós viemos em sede deste comunicado dizer o que ou seja informar os angolanos e a comunidade internacional do que se está passando desculpa o que foi transmitido foi essencialmente informação jurídica para nós enquanto jornalistas e de forma a podermos esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir queríamos saber em concreto sem citação de líneas decretos etc que para nós é mais importante daquilo que eu retivo portanto em causa está portanto vocês subscreveram a ata dos resultados provisórios mas deveria ter sido discutida a seguir então os votos veremos de novo é isso? Precisa bem essa é uma das queixas e a outra tem a ver com os direitos de circulação e limitação de alguns direitos dentro do centro de escravínio é a outra das queixas agora perante este cenário está em revisto um plenário da CNE onde faltam cinco comissários juro que são os comissários que se encontram aqui e um outro que não está o que significa em concreto esta vossa posição dentro da CNE o fato que não está preenchido o número de comissários inviabiliza o funcionamento da CNE e o que é que significa portanto vocês estão-se a retirar de uma ata que subscreveram nós queremos entender isso mas fora dos termos jurídicos em termos concretos para que as pessoas possam entender ok em termos concretos nós não estamos a retirar da ata subscrevemos a ata infelizmente ata esta que está relacionada com os resultados eleitorais provisórios que está a ser objeto de aproveitamento político isso é um aspecto isso é um aspecto em relação ao funcionamento do plenário da Comissão Nacional Eleitoral a nossa ausência não impede que o plenário reúne até porque a maioria dos membros do plenário estão presentes nesta 29ª reunião plenária portanto não há cá qualquer dificuldade em relação ao centro de escrutínio o centro de escrutínio é um espaço é um espaço onde se procede um conjunto de de atos ou seja um conjunto de atos e ações para o apuramento dos resultados eleitorais provisórios e definitivos acontece que o processo do apuramento dos resultados eleitorais é competência exclusiva é competência exclusiva não é do plenário o plenário da Comissão Nacional Eleitoral é composto por 17 membros acontece que apenas foi conferido competência para o procedimento do apuramento dos resultados eleitorais a 5 membros do plenário e isto viola quem conseguiu essa competência não foi o plenário foi o presidente da Comissão Nacional Eleitoral exatamente este ato viola o princípio da colegialidade porque as matérias referentes ao processo eleitoral têm de ser tratadas por todos os membros que compõem o plenário atempadamente foi feita alguma reclamação em relação a esta nós fizemos este 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 ato público que estamos a fazer hoje é fruto de um conjunto de ações que precedem deste comunicado de imprensa nós fizemos um memorando apresentado ao senhor presidente da Comissão Nacional Eleitoral fizemos uma exposição apresentada dada a entrada do gabinete do senhor presidente da Comissão Nacional Eleitoral fizemos um terceiro documento que não fora objeto de resposta só para sublinhar o o memorando e a exposição que nós dirigimos ao presidente da Comissão Nacional Eleitoral foi submetida para discussão ou seja para apreciação e discussão para o plenário infelizmente o que veio dos colegas comissários nós fomos ameaçados de sermos devolvidos à Assembleia Nacional não se prometiu uma discussão sobre as nossas preocupações por sinal preocupações legítimas por sinais preocupações legítimas o que significa dizer todo esforço intramuro foi feito foi feito mas não prometiram nos fazer o debate não prometiram nos fazer o exercício do direito do direito contraditório que é um direito constitucional e o que é que fizeram mandaram para o arquivo as nossas os nossos documentos ou seja o memorando e a exposição não percebo é nesse contexto como mencionou a sua colega que os senhores foram ameaçados com processos disciplinares foi foi sim neste contexto que isto tudo aconteceu vão assinar a ata com os resultados definitivos bem em princípio não em princípio não vamos assinar até porque não é recomendável nesta altura assinarmos o ou seja a ata dos resultados eleitorais definitivos vamos esperar que digamos em função da aparente crise política se encontre digamos uma solução sobre o que está a acontecer no país mas vale aqui sublinhar vale aqui sublinhar o nosso interesse o nosso interesse enquanto membros da Comissão Nacional Eleitoral é que os serviços que nós prestamos devem estar direcionados ao país não a qualquer partido político mas direcionados ao país aos angolanos em geral e aos eleitores é para estes que a Comissão Nacional Eleitoral tem a responsabilidade de servir e não a partidos políticos será que a conferência da imprensa não é resultado das reivindicações de alguns partidos políticos? não tem nada a ver com reivindicações de partidos políticos como pude ler digamos como pude ler a nossa colega o nosso comunicado retrata até factos anteriores ao que está acontecendo se o senhor não assina o processo eleitoral caso não assina pode obfuscar o processo eleitoral bem eu não quero comentar questões de futuro prefiro ficar por aqui muito obrigado mas damos assim por encerrada a nossa conferência obrigado pela atenção obrigado é teu? e o telefone? deixa essa fecha aqui é melhor tirar os telefones aqui obrigado A CIDADE NO BRASIL